O senhor, antes de iniciar a exoitiva da Operação Perfuga, fez uma audiência de custódia, cuja moça foi pega de posse de 13 kg de drogas. Como o senhor avalia essa questão do tráfico de drogas em Santarém? Bom, é uma situação que tem preocupado extremamente os juízes criminais da comarca, tanto a mim quanto ao doutor Alexandre Rizzi, doutor Gabriel Veloso. Doutor Flávio Alhand, nós temos nos deparado com processos seguidos, com grande quantidade de entorpecente. Ainda bem, em alguma parte, com excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que tem conseguido segurar, apreender essa droga. Nós estamos falando de muitos quilos de cocaína de alto valor no mercado ilícito de entorpecentes. O Estado, existe uma falha nessa fiscalização? O senhor entende que existe uma falha do Estado? Não, não diria isso. Não é tão simples assim. Na verdade, o problema do entorpecente, do tráfico de drogas, é um problema mundial. O Brasil, infelizmente, não tem como escapar disso. E pior ainda, pela situação geográfica de Santarém, próximo dos países onde a droga é produzida, e de escoamento para outros estados ou países, Santarém se coloca no meio do problema, porque é um entreposto da droga. O tráfico também é a base de outros crimes, homicídios, roubos. Essa é a nossa preocupação principal. O delito de tráfico de entorpecentes é um delito que a gente chama de delito mãe. Por conta dele, inúmeros crimes são praticados de furto, roubo, justamente por pessoas já lesadas, doentes, com a droga em si, viciados, têm que praticar crimes para conseguir dinheiro e entregar em bocas de fome ou a traficantes. Qual seria uma solução para, pelo menos, amenizar essa situação? A solução é o combate enérgico ao tráfico de drogas, o serviço de inteligência, trabalhar para identificar o que exatamente está acontecendo para colocar Santarém dentro do mapa mundial, diria até, de tráfico de entorpecentes, e haver sempre um mecanismo de união entre todas as esferas de poder para o combate mais preciso. Música 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 Música